O ruído do dia, informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Intitulada Melhoramento do Comportamento Mecânico de um Solo Estabilizado com Cinza da Lenha de Algaroba, a dissertação de mestrado foi defendida este ano no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UFPE Caruaru. Mas quem vai trazer mais informações sobre esta pesquisa é a estudante e pesquisadora Luana Dantas. Bom dia, Luana. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Luana, qual o impacto dessa pesquisa, o que ela representa? Explica para a gente que é leigo nessa área da engenharia civil. Como a gente vai observando durante as pesquisas, durante os estudos, é a busca de utilização de materiais alternativos dentro da área da construção civil e entre elas é o melhoramento do solo, que é amplamente usado, tanto a partir de uma fundação, de uma terraplanagem e de uma pavimentação, onde o solo não apresenta uma boa propriedade, não apresenta uma boa resistência. Então há essa necessidade de realizar esse melhoramento. Então se pensou em utilizar essa cinza da linha da algaroba para tentar melhorar o comportamento mecânico desse solo. E como surgiu essa ideia, Luana? Isso já foi ideia da minha orientadora, não veio de mim, através de outro estudo da orientadora dela, que utilizou a cinza da casca de arroz para reduzir a expansão de um solo. Só que nesse caso a gente buscou na resistência do solo, tanto resistência à compressão, como resistência à tração. E houve-se sim um ganho no melhoramento dessa resistência, que a gente analisou variando os percentuais de cinza, que foi estudado em 4%, 6% e 8% dessa cinza, e variando os tempos de cura, que a gente realizou um ensaio com 0 dia, 7 dias de cura, 14 e 28 dias. Quando a gente observou o ganho de resistência desse solo, que se eu não estou enganado, no ensaio de resistência à compressão simples, houve um aumento de 228% em relação ao solo natural. E Luana, como essa pesquisa pode ajudar a reduzir o impacto da construção civil no meio ambiente? Como é que isso funciona? É o seguinte, normalmente é muito utilizado o cimento e a cal para se realizar a estabilização de solo. Só que, para a utilização dele, há uma grande utilização de recursos naturais. E utilizando resíduos, que são gerados dentro das indústrias, no caso da Cinto de Leão da Algarova, que é gerado dentro das lavanderias, aí de Pernambuco, para aquecimento de água. Então, muito desse material é descartado de forma inadequada, ou até mesmo jogado nos ateus. Então, o que se pensa é utilizar esses materiais, que possam ajudar dentro do setor da construção civil, e, além disso, diminuir esse impacto ambiental, esse descarte. Porque, se eu não me engano, no Pernambuco é descartado em torno de uma tonelada e meia por mês desse material. E Luana, utilizando esse material da cinza da Algarova Poli, acaba barateando também na hora da construção? Sim, é possível, porque, como é um resíduo, ele normalmente não tem custo, porque é uma coisa que está sendo jogada fora. Então, claro que vai depender da disponibilidade desse material no local, também vai depender da quantidade, e isso aí que vai influenciar nessa viabilidade técnica e também econômica. E Luana, agora que a pesquisa foi apresentada, qual o próximo passo? Você pretende continuar pesquisando essa área e o que acontece agora? Nesse momento, eu estou tentando fazer um processo de doutorado para ver se eu consigo dar continuidade ao estudo, tanto da cinza de leão da Algarova como outro resíduo, para melhoramento de solo. Não sei se vai ser estudado só um solo ou mais de outro, para ver o comportamento, porque varia de acordo com a composição do solo também, e para ver se faz a aplicação desse material na pavimentação. Muito obrigada pela sua entrevista, Luana. Eu espero que você continue pesquisando esse tema ainda mais. Muito obrigada por chamar para participar do programa. Você conferiu no muíro do dia de hoje uma entrevista com a pesquisadora e estudante do Centro Acadêmico do Agreste, o CEA, a UFP, em Caruaru, Luana Dantas, que trouxe informações sobre uma pesquisa realizada por ela que identificou que é possível aumentar a resistência do solo por meio das cinzas da lenha de Algarova. A pesquisa é pioneira por utilizar esta cinza como aditivo de melhoramento de solo na área da construção civil. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.